De onde eu possa alcançar o céu sem deixar o chão De onde eu possa alcançar o céu sem precisar deixar o chão E ok, era esse meu master plan, criar uma masterpiece Lançar a linha SP, Nova York, LA e Paris E reescrever o passado inteiro nessas linhas Porque eu sei que é que nessas linhas cabem mais do que vontade De ter algo por pura e simples ambição minha Eu tenho luz de guia e cruzo, não importa a linha Eu vou na fé e sigo em frente com o axé de meus ancestrais E é melhor repensar duas vezes suas ações Minhas ações acompanham meus ideais Eu sou o que faço e se faço o que eu quero que eu sou é inegável Tenho a irrevogável missão de ser firme por outros e por mim mesmo Eu não crio a confusão, sou aquele que puxa pro lado de dentro dela Perdi o que eu tinha e guardei o que sobrou no castelo O que construí dentro dela Caminhante do céu vermelho, mercúrio, treze terra, signo errado Digno do legado, falido de César, porém Cristo Por não ter vendido palavras por moedas nem traído meus amigos E essa é uma carta pro futuro E esse disco não respeita a ordem é igual a mim Falo de ontem e hoje porque eu não vou ter fim nunca E esse é o pé no chão que eu me refiro Esse é ir ao céu que eu me refiro Isso é absorver e transcorrer em cada palavra que eu recito Todo ano é o ano de um que se diz dono de tudo Todo ano eu perco um ano que queria ser dono de tudo Tudo tem seu tempo e nesse instante que escrevo eu não creio nisso Mas luto pra não deixar morrer aquele que escreveu as frases do início desse verso Residente desse inferno mas se pensa de onde eu vim Não me iludo porque eu quero ainda falta muito Perna Quero mais do que eu tive quando era moleque Corre E se tiver que morrer por isso tem melhor opção Fé O sonho tem asas, ele é meu veículo mas precisa de um balo Tropecei pra caralho, perdi tempo demais Afiei minha visão sobre o mundo, passa nada, faço certo Cobro só de mim, não questiono o universo Só queria saber todas as fitas desde os onze Demorei pra entender que estando aqui eu tô mais longe do que eu queria Mas lá eu não tinha perspectiva de chegar tão longe Entre o céu e a terra eu preciso estar onde os dois se encontrem Meu maior sinal é ter finalizado esse som dia onze Entre o céu e a terra eu preciso estar onde os dois se encontrem De onde eu possa alcançar o céu sem precisar deixar o chão Música 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 Legenda por Sônia Ruberti